Aos meus amigos, Led Zeppelin Maníacos, ou Zeppelinianos, como queiram, vejam bem. Eu descobri uma empresa que faz qualquer tipo de joia, qualquer coisa, em metal e também em ouro. E é barato pelo Mercado Livre, depois eu vou passar para vocês o endereço. Não tenho vínculo algum, apenas comprador no Mercado Livre. E o que eles fazem é isso aqui, e eu acho que todo Zeppelin Maníaco deveria ter. Veja bem. A minha mão treme muito, tá entendendo? Mas já deu para ver, né? Que está escrito Led Zeppelin. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Se eu consigo. Tá entendendo? É um anel todo banhado em ouro, e não custa mais de cem reais isso. Muito bonito. Agora eu vou botar aqui no dedômetro, para vocês verem na mão. Vou usar a pele em maníaco. Olha lá. Ajudem a eles, porque eles são excepcionais. Olha lá, tá lá, ó. Muito bonito. Inclusive a caixinha, espetacular. Muito bonito mesmo. Obrigado a todos vocês, e vamos ajudando, não custa nada. A gente é brasileiro, um ajuda o outro mesmo. Muito bonito. Tá aqui. É LED mesmo, tá aí no final. LED. E no tamanho, tem que mandar o tamanho para eles. Depois eu vou ver aqui no site a razão social deles, lá e mando para vocês. Um abraço aí. E aí E aí E aí E aí